Música Veja nesta edição, pedestres são principais vítimas do trânsito. Cemitérios de Belém se preparam para o dia das mães. A cozinha paraense em destaque hoje é o dia do cozinheiro. Incidência de diabetes cresce entre os homens. Cuidados com idosos devem ser redobrados. Doenças pulmonares é tema de simpósio internacional. Capital paraense recebe profissionais da dança de Nova Iorque. E um bate-papo com o dramaturgo Carlos Correia Santos sobre a peça que retrata a vida do cônigo Batista Campos. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 10 de maio, já está no ar. Música Mesmo com o Código Brasileiro de Trânsito dar atenção à proteção de pedestres e condutores de veículos não motorizados, nas ruas eles são as principais vítimas dos acidentes de trânsito. Algumas atitudes podem mudar essa realidade. Entre os elementos que compõem o trânsito brasileiro, os pedestres são considerados os mais frágeis. A eles é assegurado todos os direitos. Poucos são os deveres. Para estes especialistas, medidas são necessárias para garantir a segurança. A gente sabe, por exemplo, que o local de circulação do pedestre é a calçada, mas existem situações onde a calçada não existe. Então, aí a prioridade dele é de se deslocar nas margens das vias, a forma de usar a travessia, de fazer a travessia, a questão da faixa, a questão do semáforo, quando existir, obedecer a sinalização semafórica e assim por diante. Para evitar acidentes, a legislação deve ser cumprida, mas a proteção do pedestre depende de sua própria disciplina. Algumas atitudes podem ajudar a salvar vidas, como atravessar sempre na faixa e com atenção, respeitar a vez dos carros e, sempre que for descer de um veículo estacionado, olhar ao redor para saber se não tem nem um pedestre ou mesmo um veículo passando. Mesmo com a legislação a seu favor, é preciso conscientização. Muitas vezes, motoristas e pedestres travam verdadeiras batalhas nas ruas. Existe uma falta de conscientização por parte da população, tanto dos pedestres quanto dos condutores de veículo, de uma maneira de se portar. Essa falta de conscientização, uma falta de educação do trânsito suficiente para que as pessoas conduzam seus veículos de uma forma menos agressiva e dos pedestres, para que tenham uma consciência melhor de como se comportar na via pública. E o pedestre é o ente mais frágil nesse processo. Ele é que certamente vai ser a maior vítima, no caso das colisões, no caso dos atropelamentos, por conta da sua fragilidade física, propriamente. Diferente do motorista, para o pedestre não é previsto nenhuma multa em caso de infração. Apenas se espera a compreensão. A inflação brasileira triplicou em abril. O índice nacional de preços ao consumidor amplo saiu de 0,21% em março para 0,64%. É a maior taxa em um ano. Apenas os itens cigarro, empregado doméstico e remédios concentraram quase 40% da taxa durante o mês. Apesar dos três itens concentrarem a grande alta, aumentam os generalizados na economia. Os gastos nos supermercados também subiram no mês passado. O índice acumula variação de 1,87% no ano e 5,10% nos últimos 12 meses. Foi sancionada uma lei estadual que garante mais proteção para os recém-nascidos. O objetivo é reforçar a segurança já existente em hospitais e maternidades. A lei nº 7.628 foi publicada no Diário Oficial da União da última terça-feira e garante mais segurança para recém-nascidos a fim de evitar sequestros ou troca de bebês. Os hospitais e maternidades devem adotar procedimentos seguros de identificação, tanto para a mãe quanto para o bebê. A nova lei exige que se houver falha ou dúvida na identificação da criança, um exame de DNA deverá ser feito. A lei prevê também um controle mais rígido no fluxo de pessoas nas dependências dos hospitais. As maternidades e hospitais têm o prazo de dois anos para se adequar às novas regras. Em ritmo acelerado, os cemitérios de Belém recebem uma limpeza geral para as visitas pela passagem do Dia das Mães. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos são serviços de capinação, podagem de árvores, desentupimento de esgotos. Todos os cemitérios públicos de Belém receberão a limpeza para que famílias que perderam entes queridos possam vir ao cemitério neste feriado do Dia das Mães. Somente aqui, no cemitério de Santo Isabel, considerado um dos maiores de Belém, são esperadas cerca de 60 mil pessoas no final de semana, sexta, sábado e domingo. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Supremo Tribunal Federal validou o sistema de cotas adotado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e confirmou pela terceira semana seguida que a política de reserva de vagas é constitucional. Os ministros julgaram o recurso de um estudante gaúcho que tirou nota mais alta, mas acabou não passando no vestibular por causa das cotas. O sistema da Universidade Gaúcha separa 30% das vagas para alunos e egressos das escolas públicas, sendo que metade delas devem ser preenchidas por alunos negros. Hoje é o dia do cozinheiro. São profissionais que, na maioria das vezes, ninguém conhece, mas sente o sabor e o gosto daquilo que eles fazem. Um dos principais ingredientes para ter sucesso na carreira é amar a profissão. Cozinhar é uma das mais antigas atividades humanas. Surgiu por volta de 7 mil anos atrás, quando o homem adquiriu meios seguros de obter e dominar o fogo. Hoje a habilidade é tanta que encontramos verdadeiros mestres. Tomás tem quase 30 anos de profissão. Já passou por 10 restaurantes até encontrar sua especialidade, pratos com peixe. Para ter sucesso na carreira, ele não tem segredo. Para ser cozinheiro, não é basta dizer que eu sou cozinheiro. Não é só pegar uma panela e jogar no fogo, não. Para você ser cozinheiro, você tem que ter amor naquilo que você vai fazer, que você gosta. Cozinhar também pode ser considerado uma arte, diante da beleza dos pratos. Mas, como em qualquer profissão, é preciso esforço, treino e dedicação. É uma profissão que eu gosto, porque a minha família, todo mundo, trabalha no escritório, tem lojas. Eu não escolhi a profissão de cozinheira, está na beira do fogão. O trabalho é árduo. Nesta cozinha, a rotina começa às 7 da manhã. Os cozinheiros preparam logo os acompanhamentos e os temperos. O expediente da manhã só termina às 4 da tarde. Não se sabe exatamente quando surgiu o ofício de cozinheiro, mas relatos de banquetes oferecidos na corte mesopotâmia, por volta de 3 mil anos antes de Cristo, confirmam que essa é uma profissão antiquíssima. A comida sempre foi um elemento importante nas relações sociais. Para os cozinheiros, o prestígio veio com a expansão do cenário gastronômico e a profissionalização do setor. Você tem que fazer aquilo com amor, sabor, simplesmente gostar daquilo que você está fazendo. Porque não é se você chegar a fazer uma coisa sem ter vontade, sem ter noção daquilo. Não. Se você está ali para assumir aquela profissão de cozinheiro, eu vou honrar a minha profissão. Para dividir a alegria de cozinhar, o chefe fez questão de nos mostrar uma receita criada por ele. É o peixe ao molho de limão. É o peixe ao molho de limão. O projeto que concede o benefício do seguro-desemprego a empregados domésticos demitidos sem justa causa, mesmo que não estejam inscritos no FGTS, foi aprovado nesta quarta-feira. O benefício deve ser pago por três meses aos empregados que tenham trabalhado como domésticos por um período mínimo de 15 meses nos últimos dois anos, contados da dispensa sem justa causa. Como foi aprovado em caráter terminativo pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. O texto prevê que os empregados domésticos terão que apresentar os comprovantes de recolhimento da contribuição previdenciária durante o período do recebimento do benefício. Atualmente, apenas 6% dos trabalhadores domésticos têm direito ao seguro-desemprego. Dados divulgados nesta quarta-feira no Fórum Pan-Americano de Ação contra Doenças Crônicas Não Transmissíveis apontam que cresceu a incidência de diabetes entre os homens. Marcos, os dados mostram que no Brasil a doença cresceu 5,2% entre os homens em 2011, mas o número de homens que admitem ser diabéticos é inferior ao de mulheres. O levantamento foi feito em todas as capitais brasileiras. Para o Ministério da Saúde, a constatação comprova a necessidade de se ampliar o acesso à informação. Os dados apontaram ainda que a incidência é maior entre idosos e as causas desse índice podem estar relacionadas à obesidade. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E a coordenação do Departamento de Análises da Situação de Saúde do Ministério da Saúde atribui o aumento de casos no grupo masculino a dois fatores, o crescimento da obesidade e o maior acesso de homens ao diagnóstico. Apesar do crescimento registrado neste grupo, os números apresentados pela população feminina ainda são maiores. A pesquisa foi feita com uma população acima de 18 anos nas capitais e no Distrito Federal. Considerada um problema de saúde, a diabetes está associada ao excesso de peso, sedentarismo e tabagismo e pode levar o paciente a problemas cardíacos, vasculares, oculares e renais. Se você acompanha ainda nesta edição, cuidados com idosos devem ser redobrados. Doenças pulmonares é tema de simpósio Brasil-Itália. A capital paraense recebe profissionais de dança de Nova Iorque e um bate-papo com o dramaturgo Carlos Corrêa Santos sobre a peça que retrata a vida do cônigo Batista Campos. Música Música Uma reunião marcada para esta quinta-feira no Tribunal Regional do Trabalho em Belém poderá por fim a greve dos rodoviários da região metropolitana da capital paraense, que já dura dois dias. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Belém e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém devem negociar com a ajuda da desembargadora Suzy Cury. Ontem, a greve dos rodoviários ganhou adesão do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Ananindeua e Marituba. Cerca de 1.500 linhas foram retiradas das ruas e mais de um milhão de pessoas foram afetadas. Os trabalhadores exigem aumento de 10% e reajuste do vale-refeição. A terceira idade é uma bonita fase na vida que deve ser tratada de maneira muito especial. Os cuidados com os idosos devem ser redobrados. O passar dos anos faz com que o organismo perca um pouco da vitalidade. Os ossos ficam mais fracos, a pele muda, a velhice vai chegando. Nessa fase, os cuidados também aumentam. O idoso precisa de uma atenção especial. Muitas vezes, os familiares não compreendem tais mudanças e a pessoa idosa passa a sofrer violência. Segundo esta geriatra, a violência não consiste apenas na agressão física. Os casos mais comuns de maus tratos são a negligência, que é quando o familiar ou o cuidador deixa de prestar uma assistência adequada, uns cuidados adequados aos idosos. E isso sim, na nossa prática diária, a gente vê com uma certa frequência, principalmente pacientes vítimas de negligência. O idoso possui uma estrutura física diferente. A idade faz com que o corpo tenha algumas limitações. O idoso tem mais tendência a ter osteoporose, que é a diminuição da massa óssea. Então, qualquer queda, qualquer agressão já pode provocar uma fratura nesse idoso. A pele do idoso é uma pele mais frágil, com diminuição das fibras elásticas. Existe um quadro também grave, que a gente denomina hematoma subdural crônico, que é quando o idoso, por algum motivo, tem um trauma craniano, por queda ou por agressão. E, nesses casos, o que acontece é que vai formando um hematoma ali no cérebro desse idoso, que, por questões estruturais, esse cérebro é atrofiado. A caixa craniana também é uma proteção diminuída devido à osteoporose. Então, esse hematoma vai se formando aos poucos. E, às vezes, depois de semanas ou meses, a gente observa algumas alterações no idoso. Várias alterações no organismo do idoso fazem com que simples lesões se tornem mais sérias. E, nessa idade, a recuperação é bem mais complicada. São mais demoradas por causa de todas as alterações fisiológicas no organismo do idoso. E, nos casos também de pacientes que sofrem maus tratos, é muito comum a gente observar várias lesões em graus diferentes de cicatrização, que indica que foram agressões seriadas que esse idoso sofreu. Ao perceber sinais de agressão, os profissionais da saúde fazem a denúncia. Segundo Thayla, mais de 90% das agressões acontecem no ambiente familiar, o que dificulta as denúncias por parte da vítima. O cuidado, o amor, todo esse trabalho no dia a dia com esse idoso, é fundamental para que esse idoso se recupere, para que esse idoso tenha uma velhice realmente, com mais qualidade de vida. A maioria das agressões acontecem dentro do convívio familiar, por pessoas das quais o idoso mais necessita apoio. É nessa fase da vida que a família deveria realmente ser família. 90% dos casos de agressão são de algum familiar. Isso prejudica a denúncia, porque o idoso não vai denunciar o filho, a nora ou o cônjuge. Então, esses dados que a gente tem, até às vezes, são subestimados. Infelizmente, é uma realidade. E o principal local em que esse idoso é agredido é em casa, é no domicílio. Mãe, um exemplo de doação, do e sangue, é o tema da campanha de doação de sangue em homenagem ao Dia das Mães, que a Fundação Hemopa realizará nos dias 11 e 12 de maio, com o objetivo de reforçar o estoque estratégico do Hemocentro. Por causa do período chuvoso e da greve dos rodoviários que atinge a região metropolitana de Belém, houve uma redução de 30% no estoque de sangue na instituição. A meta da campanha é de 250 coletas por dia. O Hemopa fica na Travessa Padre Eutíquio 2109 e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 6h da tarde e aos sábados até às 17h. Mais informações pelo telefone 0800-28-08-118. O tratamento das doenças pulmonares é o tema do primeiro simpósio Brasil-Itália que acontece até o próximo sábado no Hospital Barros Barreto, na capital paraense. A parceria com a Universidade de Parma no primeiro simpósio Brasil-Itália, módulo Pneumologia, que acontece no auditório do Hospital Barros Barreto, é fruto de negociações feitas entre o Hospital Divina Providência e instituições internacionais. O simpósio trata de assuntos ligados a questões pulmonares. Com a Itália é o primeiro evento que se está fazendo porque só no ano passado é que foi criado esse convênio entre o Hospital Barros Barreto, a Universidade de Parma e o Hospital Divina Providência e o nosso Hospital da Itália que se chama Sacro Corre, o Hospital Sagrado do Coração de Jesus. Essas quatro realidades fizeram este convênio para criar esse intercâmbio cultural, para receber e enviar também profissionais, mas sobretudo para receber e oficializar esses encontros que já há vários anos estão acontecendo aqui em Marituba com o pessoal que vem de lá da Itália e agora se oficializou com o convênio formal entre as duas universidades e entre esses hospitais. Teleconferências com médicos direto de Verona trocam conhecimentos na área de Pneumologia com profissionais da área de saúde de Belém. Esse é o primeiro simpósio Brasil-Itália, módulo Pneumologia, fruto de um convênio firmado entre o Hospital Universitário João do Bajo Barreto, a Universidade Federal do Pará e a Universidade de Parma. O objetivo é trocar experiências, trocar conhecimentos nas várias diversas áreas da saúde com o objetivo de capacitar ambos os lados, internacionalizar o Bajo Barreto e promover uma melhor qualidade de vida na população paraense, brasileira, italiana, angolana que faz parte também do projeto e mundial. Sendo uma das principais mortes de pessoas no mundo, a tuberculose ainda exige da medicina estudos e pesquisas. Eles sempre estão voltados a pesquisas, informações, os dados, a partir do conhecimento e também buscar mais informações para partilhar com os alunos desta universidade e também naquela lá de Parma, concretamente. Queremos assim socializar, partilhar este conhecimento e sobretudo a solidariedade com quem mais precisa nas várias áreas. O Senado Federal aprovou o projeto de decreto legislativo que acaba com os salários extras, o 14º e 15º salário para parlamentares. Na mesma sessão, também foi aprovada a redução da cota de combustível a que cada senador tem direito. Pela regra atual, deputados e senadores recebem dois salários extras de R$ 26,7 mil no início e fim de cada ano, além do 13º salário. E o Senado também aprovou a lei geral da Copa e manteve o ponto mais polêmico, a liberação da venda de bebidas alcoólicas. Ele suspende os efeitos do Estatuto do Torcedor durante a Copa do Mundo de 2014 e a Copa das Confederações de 2013. O texto agora segue para a sanção presidencial. O Instituto de Artes do Pará, a Secretaria de Estado de Cultura, Teatro da Paz, Academia de Dança Ana Unger, Universidade Federal do Pará e a Universidade do Estado do Pará recebem dançarinos de Nova Iorque. É uma oportunidade para trocar conhecimentos e parcerias. A parceria começou com uma reunião de apresentação do grupo Battery Dance Company de Nova Iorque, que ficará até o próximo dia 12 em Belém. Serão ministradas o workshop de dança com alunos de 12 a 22 anos. Serão 100 participantes que terão a chance de vivenciar uma imersão no mundo profissional da dança com bailarinos que já pisaram os mais renomados palcos do mundo. Isso é inesquecível. Acho que vai ser uma experiência que essas crianças que a faixa etária que nós vamos trabalhar é a faixa etária de 9 a 22 anos. E também, isso que é muito legal, experiência não só das crianças do Propaz, mas com crianças que trabalham na Universidade, na UEPA, das escolas de dança Clara Pinto. Então, essa experiência vai ser única, com essa troca de energia, a vontade que a company vem a fazer esse trabalho inédito, conhecer, eu digo assim, os nossos bailarinos amazônicos. O grupo viaja por todo o mundo, levando apresentações, palestras e aulas gratuitas. A Better Red Dance Company alcança, além das fronteiras geográficas e linguísticas, o vocabulário da dança com a linguagem da vida cotidiana, de uma forma que estimula e sustenta uma apreciação global para a dança contemporânea. É importante para a Embaixada Americana compartilhar a nossa cultura, tudo o que tem em Nova Iorque, essa cultura, esses grandes eventos, de mostrar que também tem um pouco disso aqui, nessa parte do país. Ao mesmo tempo, estamos todos trabalhando em conjunto para promover uma cultura da paz. Acho que o grande motivo do governo, o projeto Propaz, do IAPA, que colabora com eles, para mostrar que, através das culturas, podemos construir uma sociedade melhor, uma sociedade com mais paz e com mais relações humanas entre as pessoas. Em meio a assuntos, agradecimentos do grupo às entidades parceiras. Just Thomas diz que, antes do início de cada viagem, a Better Red Dance Company planeja, juntamente com as entidades de apoio, uma agenda que reforça a dedicação da empresa para fazer sua arte amplamente acessível. Eles trabalham, cada um com os dançarinos, como melhorar a comunicação entre eles, como podem tomar as dificuldades diárias e superá-los. É uma metodologia de superação, de como ensinar as pessoas a superar suas dificuldades e também passar um bom tempo trabalhando com pessoas que talvez tenham diferenças entre eles. Descobrindo semelhanças e respeitando as diferenças, a Companhia Better Divulga sua missão internacional. As oficinas serão nas instituições que apoiam o projeto aqui em Belém, com turmas de 20 alunos cada. O espetáculo será dia 12 próximo, no Teatro da Paz, às 7 da noite. A Companhia de Teatro Nós Outros leva ao palco a trajetória de luta do Cônigo Batista Campos, um dos principais líderes da cabanagem e um dos maiores levantes populares do país que aconteceu no século XIX. A partir de hoje, acontece no Sesc Boulevard, em Belém, o espetáculo teatral Batista. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos está em cartaz, a partir desta quinta-feira, a peça teatral Batista, uma obra do jornalista e dramaturgo Carlos Correa Santos, que está aqui ao meu lado, e vai nos contar um pouquinho dessa história. Carlos, como foi que surgiu a ideia de organizar uma peça? Bem, primeiro, a partir do interesse de falar dessa personalidade histórica que é o Batista Campos, que não é apenas o nome de uma praça na cidade de Belém, é o nome de um líder religioso, político, um ativista social muito importante, eu senti a necessidade de levar ao grande público informações sobre esse personagem. E o teatro é um caminho muito interessante, porque a gente pode apresentar traços dessa biografia e deixar que o público complete essa pesquisa. O público vai lá, tem informações e parte para suas pesquisas pessoais. Agora, Carlos, a peça tem um apelo, ela tem um cunho social, não é só um divertimento. Não, exatamente. A gente atrelou o espetáculo a uma campanha que a gente chama de Ruínas da Memória, em prol das ruínas do Murutuku, que é um sítio histórico, que fica ali no final da estrada da Seasa, que fez parte do movimento cabana. Os cabanas ficaram alocados ali, dali partiram em 1835 para tomar Belém. Fomos fazer as fotos de divulgação lá e ficamos surpresos com o estado de abandono do local. Então, nós estamos convidando o público que foi assistir o espetáculo a assinar uma petição pública em prol da divulgação, da manutenção e da preservação do Murutuku. Agora, quem é que pode estar assistindo a peça? A peça é aberta para todos os públicos? A peça tem entrada franca, censura livre. A ideia é que o maior número possível de pessoas de todas as faixas etárias possam ir assisti-la e descobrir algumas informações sobre o Batista Campos. O que é que o público pode esperar da peça? Pode esperar um espetáculo provocativo, um espetáculo denso, um espetáculo que faz a gente mergulhar na história do Batista Campos e reflexivo. A gente quer que as pessoas pensem sobre a importância do Batista, sobre a importância da cabanagem e sobre como tudo isso tem a ver com a importância de entendermos a nós mesmos. Carlos, muito obrigada por suas informações. E o espetáculo Teatral Batista acontece sempre às quintas e sextas do mês de maio, sempre às 8h30 da noite. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta quinta-feira e as matérias exibidas no Jornal de hoje através do portal www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri